Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se aparecer, vai ser interessante No mínimo interessante Vamos ver, vamos ver quando acontece esse negócio aí Estou com fome, vai comer Mas vocês estão vendo bicho spawnar? Não estou vendo muito bicho spawnar não Aparece aí, criaturas Será que eu tenho que matar umas ovelhas? Para poder dar espaço para o spawn Bom, spawnou uma vaquinha Por enquanto, está bem devagarzinho Vou tirar os drones aqui Para eles irem pegando materiais por aqui E espera aí, esse drone aqui a galera falou que é um camarão É um camarão Uma lagosta É, parece mesmo, é verdade É um olhinho, outro olhinho Que bicho bizarro, uma lagosta de pedra Então, não está spawnando muita coisa Parece que a poção está sem efeito Ou a gente está realmente com muitas criaturas no mapa Tem que dar uma zerada Pegando itens aqui com os potes Pegando borboletas com os potes Para ver se a gente libera espaço na memória Para a aparição de mais criaturas Como eu tenho 6 minutos de efeito de poção ainda Vamos dar uma arrumadinha no cenário aqui Gastando bloco todo dia Que agonia Faltam 10 segundos para acabar o efeito da poção E até agora, nenhuma criatura ancestral Anciando a lenha apareceu para a gente Então, podemos falar que não funcionou, né? Porque eu passei o tempo todo aqui Foi muito tempo Ou a gente precisa de uma cota muito grande de sorte Ou tem alguma coisa errada Porque realmente Nasceram poucas criaturas Enquanto estava sobre o efeito da poção Então, beleza Primeiro experimento realizado E agora eu quero ir atrás de Experiência Eu quero passar muitos níveis De que modo eu pretendo fazer isso? Bom, a gente tem o bastante de orbs Para poder conseguir chegar no nível máximo Que eu acredito que seja 60 Mas eu quero fazer de um jeito mais excêntrico Que é convertendo corações através do pacto Através do relicário obscuro Não sei se foi essa a tradução que acabou ficando Ou pode ser simplesmente O altar negro Nosso lugar para fazer os pactos, né? Porque um dos encantos lá Aparentemente tem a ver com experiência Com passar de nível Então se a gente conseguir Brincar com isso Vai ser legal A gente tem bastante corações para queimar E tem mais orbs Para transformar em coração Mas dando uma olhada aqui Esses drones estão me incomodando tanto, né? Mano, eles deixam o visual muito poluído Você é louco Eu vou tentar pegar os menorzinhos Os drones menorzinhos E deixar em crafting stations aqui Os maiores eu vou colocar lá para cima Lá em cima fica tipo um catálogo De drones excêntricos E aqui embaixo fica os mais discretos, né? Para tentar diminuir um pouco Essa aparência de bagunça Que está isso aqui Então sai daí você, viking Sai daí você também Sua esfera estranha Sai daí a morte Esse daqui é discretinho Esse marronzinho também Esse cara pode ficar Esse aqui também é pequenininho e tal Os da corzinha padrão Esses dois cinzas aqui também são discretos Esse da barba aqui Infelizmente tem uma barba muito extravagante Esses dois aqui são muito excêntricos também Chamou a atenção demais E eu vou dar uma segurada Para ver esse negócio da experiência Porque eu quero fazer isso Quando eu tiver passado O nível 50 para 51 Para a gente não descartar Essa experiência que nós temos aqui agora Para isso eu tenho que mandar A produção comer solta, né? Mas eu estou mandando a produção Sem drones para abençoar Mas tu é esperto mesmo, hein? Vamos guardar os excêntricos aqui Bom, acho que eu consegui separar Aqui em cima os drones De visuais excêntricos E lá embaixo Os de visuais mais Conservadores Ou básicos, né? Ó Eu acho que diminuiu um pouco O aspecto de bagunça Ô, 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 ô Diabo Vai morder a vó, meu Dá licença, viu? Tá, agora você pode colocar coisas Para derreter O quê? Ah Depois de colocar coisas Para derreter Eu posso começar a ir atrás De outros recursos, né? Na verdade Usar os obeliscos Para ver se eu consigo juntar Um laborioso Que nos levará A ganhar experiência E continuar Com os meus planos Puts, eu tô sem poção de XP, né? Seria bom eu fazer uma nova Mano Maluco Esse moito A roda é tão rápido Eu tô com medo De ele sair voando daqui, bicho Vai levar ele inteiro embora Ainda bem que eu fiz peso Com três indústrias aqui Pelo menos segura a ilha Meu Deus Eu vou ver aqui Se eu uso uma combinação De pergaminho Para ver se a gente consegue Gerar O veado gelado lá em cima No gelo Então é o de árvore E o wizard Eu acho que é esse aqui Isso aqui tá meio Bagunçado, né? Vou fazer isso Enquanto o jogo Não dá A experiência que eu queria Passei de nível Poxa, jogo Agora você faz isso, meu? Só de raiva também Eu vou botar meu plano Para funcionar por aqui Vamos lá A gente invoca árvores E aí usa Ai, caramba E usa isso aqui Nossa senhora, velho Quanto bicho Quantos animaizinhos Lindos Muita vaca Mas não era isso que eu queria Vamos lá Árvores Animais É... O veado gelado não aparece Mas não Tem que cuidar bem dos que tem Criatura rara da natureza Lendária eu diria até, né? Não tem condições Eu vou ter que dar uma pequena limpa Aqui nesses animaizinhos Antes de colocar os animais Para dormirem É melhor usar os drones Para pegar alguns recursos, né? O jogo tá até lagado, mano Os drones não param de pegar recursos Parou finalmente? Eu acho... Eu acho... Que sim Guardo os drones E que comece a crueldade Itens coletados Beleza Vamos lá fazer os paquetos, né? Antes disso eu vou usar mais alguns orbs Eu quero ver se a gente consegue fazer Quatro linhas de corações Eu acho que vai ser meio absurdo se isso acontecer Espero que não aconteça Vamos fazer o teste, né? Só usando bastante de orbs aqui Cor, beleza Or... trem bom Ah... Agora sumiu, né? Chegamos no limite de corações Aí temos que escolher em subir de um nível automaticamente Ou aumentar o ataque Eu não preciso aumentar o ataque Então sobe de nível automático Nível 52 Que legal O nível de XP continuou aqui Mas eu quero mais níveis Cadê o altar? O altar maligno Encontrei o dito cujo Então vamos lá Ruína Perca um do máximo de coração Ganhe um monte de pegaminhos mágicos demoníacos Que medo Perca um de máximo de coração Permanentemente aumenta um de ataque Permanentemente Pronto, falei melhor agora E aí, aumenta o ataque Ou ganhei um monte de pegaminhos Não é nenhuma dessas duas coisas que eu queria, né? Vamos aumentar o ataque, vai Mas é perigoso, mano Porque... Eu posso acabar matando Ah, mas não vai ter jeito Aqueles bichos vão morrer em algum momento Não tem jeito Não adianta ter dó das renas, não Peguei o mais ataque mesmo Matamos um coração Em troca de mais ataque Mas tem mais corações pra matar Conseguimos o desafio Perca um do máximo de coração E invoque inimigos desafiadores Ou gula Perca um do máximo de coração E ganhe um monte de comida Desafio Olha o tanto de inimigo aí Esses são os inimigos? Nossa Senhora que explodiu tudo Morre é um monte de cara maligno Vitória Foi muito de boinha, né? Mas foi caótico Vamos lá, mais Loucura Ganhei três níveis instantaneamente Nossa Que loucura Nossa, três níveis é muita coisa A gente precisa de mais duas loucuras na vida, então Pra finalizar essa brincadeira Caramba, velho Três níveis de uma vez É muito absurdo Os esquemas de EXP Viram desnecessidades Com tanto de orb Que a gente tem Tanto de contorno de coração E a possibilidade de ter loucura As coisas ficam muito mais fáceis, né? Exterminação Perca um máximo de HP Ganhe droides e granadas Vamos de exterminação Aê Um novo droide Dois droides, eu acho, vieram Vamos pra mais sacrifícios E a loucura Reina Novamente Nível cinquenta e oito Toma Oi Vamos lá Vamos continuar brincando aqui com os pactos Avareza Ou desafio Vamos de avareza Vem um monte de moeda e um monte de gema Que venha Maravilha Próximo pacto Vamos de exterminação Que era pra ser exterminador, na verdade, né? Uma referência exterminador no futuro Coisas tecnológicas Já foi uma das nossas linhas de coração Ainda tem mais cinco pra gastar Fora os orbs que estão guardados Eu quero me manter com uma linha só, né? Pra mim é o suficiente Opa Gostei das opções agora, hein, jogo? Muitas opções Parabéns, hein? Valeu, hein? Muito bom Parabéns Legal, hein? Bonito, hein? Valeu Parabéns Tá bom Exterminação E agora? Gula Ou ruína Vamos de ruína Exterminação Ou desafio Exterminação Sabe o que eu tô achando? Se o nível cap for 60 O jogo não vai mais oferecer a loucura Porque a loucura aumenta três níveis de uma vez E como a conta não vai bater, né? Iria pra 61 Eu acho que o jogo evita de oferecer a loucura Como se a gente tivesse chegado num cap já Vamos pegar aqui a vareza, o ira Vamos de ira de novo Aumenta o ataque Fica violento Vamos gastar o último coração Ruína ou exterminação Vamos de exterminação É Vamos lá, então manualmente utilizar o orb Para subir mais dois níveis Sobe o nível Sobe dois níveis Nível cap, moleque Nível cap, moleque Ainda tem um pouco de XP aqui ainda pra contar a história Não é o nível cap? É, parece que não, viu? Qual é o nível máximo? 62, será? Hum Vamos tirar essa história limpo Preenchendo a nossa tela de técnica, né? Vou pegar tudo Eu acho que eu consigo pegar tudo Talvez falte um ou duas coisas no máximo Vamos lá Magia Pimba Foi Pesca Yupi Foi Pergaminhos avançados Kabruvski Está na mão Capacidade reativa Caldeirão e mesa de inscrição funcionam mais rapidamente Foi Troca Desbloquear o mercado Yei Aptidão artística Uhul Está na mão Abastecimento O mercado vende mais itens Pou Jogatina Desbloqueio caça-níqueis Din, din Barganha Reduz todos os custos de moedas em 15% Baoi Óptica Desbloqueio faróis Dobro do raio de luz e escuridão Plim Golpe de gelo Ataque tem 50% de chance de congelar inimigo Mano Desculpa, não faz muito sentido Mano, o cara vai morrer Antes de congelar Não sei se a gente congele a alma dele, né? Aí faz sentido Quê? Oh, acabaram meus pontos Oh meu Deus do céu Então o máximo é 64 Não tem problema Vamos continuar usando então os orbs Ou eu faço mais paquetos Não, eu vou pelos orbs Que é mais garantido Então vamos passar os últimos 4 níveis Através dos orbs E foi Vamos conferir Usar mais um orbe Pra ver o que vai dar de opção Dá XP ainda? Nível 65 O 65 é o máximo? Veremos É, o 65 é o máximo Aumenta o ataque Mais ainda Voltamos pra tela de técnicas Liberaremos as últimas habilidades Golpe de gelo Sui Renovação recupera energia ao matar inimigos Praticamente um vampirismo Profit Transmutação Permite que caldeirões transformem aço em gemas E pra finalizar Nutrição mineral Permite que você coma minérios Yeah Finalmente Mentira, falta uma coisa Droga, voracidade Ganhe 20% mais energia ao comer Eu deveria estar com isso há algum tempo atrás Mas chegou agora Engenhoso Aprenda todas as técnicas Liberamos uma recompensa Um novo visual Depois dá uma olhadinha, né? Muitos visuais pra gente aproveitar ainda E tá aí, né? Chegamos no nível cap do game Com muita experiência De um jeito muito fácil Quase quebrado Quer dizer Não forçou a gente fazer aquelas loucuras De farms, né? Mesmo assim eu vou fazer uma coisa ou outra aqui ainda Mesmo não precisando mais de experiência E aí, bonitão? Eu quero clonar vocês Mas não consigo, viu? Vocês são uns bichos raros mesmo, viu? Parabéns Bom, e eu vou encerrando o vídeo, galera Porque a gente já fez algo gigantesco nesse episódio Destruímos a árvore de habilidades Adquirimos tudo o que era possível Então eu acho interessante a gente deixar pra ver as outras coisas No próximo vídeo, beleza? A gente liberou uma série de craftings Nada de muito especial, aparentemente Mesmo assim vamos dar uma olhadinha, né? Inclusive A gente liberou o farol Que eu ainda não sei pra que serve, cara Eu não sei se ele tem alguma ligação Com a questão O que aconteceu aqui? Eu não sei Não sei se ele tem alguma ligação Com a questão do comércio Ou se só serve pra iluminar mesmo É algo que sempre me deixa meio em dúvida Essa questão do farol Se alguém souber Deixa aí nos comentários Vai ser de bom proveito a sua dica Então é isso, galera Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo Até aqui Um forte abraço E... Fui! Valeu, galera!